sábado janeiro 2022 estou aqui dentro do parque ecológico para mostrar como é que é o tratamento da água tem uma copasa aqui eu vou mostrar a água entra ali, eles fazem um borbulhamento não sei se mistura algum produto químico deve ser esse negócio marrom a marronzada aqui, deve ser um produto químico ele vai, entra aqui nessa casa uma casa aqui deve fazer mais alguma coisa ali dentro alguma filtragem alguma técnica de filtragem e a água sai aqui como vocês estão vendo ali, está limpa a água sai limpa e desemboca na lagoa é isso aí e a onda é pedalar é a onda é pedalar